Eu vou jogar de mute dessa vez Vou jogar o castor aqui Fazer o que? Onde? Pega no D, mano É em cima, né? O D é melhor do que o cast room Mano, eu tô Quanto mais eu abaixo a sensibilidade do mouse, melhor eu jogo Nessa porra, vai entender, né? Tô um retardado, meu O D asustos, velho Dries mudou de bagulho e achei que tinha caído, mano Carregou todo mundo Essa bandite é foda Porque bandite... É, o X-Ple's você tava minimizado mexendo no X-Ple's tava, não? Não Sempre quando eu minimizo pra mexer no X-Ple's, na hora do load Eu load-em-trava Vô, tente pra gente cair, já Tem que pra gente ficar aí, já Eu dropo o hook aí que eu vou marotar lá pra ti Vou dropar, vou dropar, vou dropar Também vou marotar Só for te ficar alguma coisa aqui Pô, eu estou nessa divisória aqui Ninguém estiver perto da parede, ninguém estiver perto da parede Ah, meu Deus, meu fax Porra, eu tô saindo de perto da parede, caralho Falei três vezes, mano Pô, eu tava ali, porra Caralho, velho Tô passando por renda, você viu, porra Não, mano, tem um delay, velho Fora o C4, fora, dava dois segundos pra explodir Eu falei, senão ninguém ia apertar a parede Quando você correr, eles já apertaram já Eu tô rindo horrores Eu vou ficar dentro da A aqui Eu vou ficar lá dentro, eu vou ficar lá dentro Eu fecho não, eu fecho não Pra ficar? Eu vou, eu vou guardar aqui Agora eu vou ficar dentro também, mano Fecha não, pera aí As câmeras, né, mano Porra, eu não vou lá Nem deu pra olhar, velho, eu tô Porta protegida Os caras são muito inteligentes, mano Eu fico assim, olha a besta Caralho, mano Que que essas porra aqui tão observando as câmeras aqui, mano Ih, fudeu Pô, os caras conseguem olhar as câmeras? Não Não, esse é, esse é Tem um glitch que faz isso Pô, os caras tão olhando a câmera, velho Matei um Tem uma Ashe e tem um Thatcher lá Eu não consigo mexer a câmera Ó, segundo andar aqui, ó, Thermite Thermite aqui, ó Boa Caiu Boa Caiu É um sniper, tem um sniper em cima do teto lá, onde tá marcado Aonde? Tá Tá marcado lá, tava Ah, filha da puta Ah, lá no telhado, peraí, ó Vem cá, Stolen, pode me levantar aqui, dá tempo Valeu Vem pra cá, hein Ele na frente da porra, porra, não vai dar pra ninguém vir me salvar, né, mano Ele tem que começar a usar a dock pra dar pra marudar Tem alguma coisa Liguei, peguei Cuidado aí, Stolen Olha, ele tá lá onde eu tava marudando, entrou lá Ele vai entrar pela janela aí, mano Ah, ele tá aí dentro, aí dentro, Stolen Ele só pode sair por aquela janela que tava mirando lá, mano A mesma que ele entrou Aí Ou ele vai pra dentro da casa Ele abriu, ó, lá, abriu, ó Abriu aquela que você tava mirando Vai, sério, ele tá naquela janela de frente pra ir, mano Pode, deixa eu ver Ele tá aí, ó Não dá cara não, dá cara não, Stolen Tô ouvindo o passo, não sei se é do estéreo ou se é do carro Não sei se é do estéreo Janela bloqueada Tá mirado, ó, Pati, porque provavelmente ele vai aparecer aí, mano Tá Ele só pode aparecer aí ou onde o Stolen tá mirando Não, ele tá de marreta, velho Ele tá de... Não, então, mas não tem outro caminho pra ele chegar lá Se ele quebrar a gente escuta É, não tem outro caminho pra ele chegar lá Ele vai quebrar aqui Ah, ele tá lá Escutou o passo, vai para a parede nele Da puta Ah, me pego Não acredito Tá aqui, ó, tá aqui, ó Marquei Boa, Stolen Matar ninguém não, cara Boa, Nufax É, né, boa Tadinho, Nufax Caralho Nufax Matou quase todo mundo Todo mundo já morreu uma vez pro C4 do Drizzy Sim, velho Eu falo, não, sai de perto da parede O cara, a hora que eu aperto a filha da puta correu na filha da bomba, velho Não, eu quando o Drizzy fala isso, eu só garanto que eu tô no meio de algum quarto Foda-se de qual quarto de algum quarto Vai, vai, Warhouse, que a gente spawna do lado de duas câmeras Warhouse, beleza Esse mapa eu não conheço, então só escuta o Scalaute Eu só sei jogar ali em cima, velho Ali em cima agora eu já peguei a mapa, porque todo mundo coloca essa porra ali, né, nos dois quartinhos Sim, eu sei É a única coisa que eu sei, o resto do mapa eu não conheço nada Esse mapa eu decorei assistindo o Sonofanark Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Eu vou olhar embaixo, mesmo assim, vai aqui, né Eu vou olhar em cima, alguém olha a baladinha lá Cadê quando falam isso, que eu nunca sei chegar na porta da balada É embaixo, é embaixo, gente, encontrei É um subterrâneo lá? Nossa, se bem que lá é muito melhor, né, mano Lá é o melhor lugar, nossa, a gente marcou mesmo Eu esqueci desse lugar Nossa, que câmera foda, não, desculpa aí, velho Tá louco Alguém vai marcar, o Stereo sempre fica marcando na câmera dos outros Não marca não, pelo amor de Deus O Stereo é bom Eu não consigo chorar essa porra Caramba, ninguém viu, velho Caralho Deixa eu ver teu carrinho pra aqui Você localizou uma bomba Vá até lá e se ative Pô, mataram o mobilário, velho Não está mais sob sua guarda Um desativador foi prometido novamente Gente, vamos parar de brincar com a porta do desativador aí Ó, eles destruíram com o C4, a divisão das bagulho Patif, Patif Oi É, vamos aqui por baixo Pronto É, vem aqui pela garagem Patif, não vai, não, não vai por aí não Deixa eu, vai no fax, Patif Com o stolen lá, vai você no fax Vem comigo, Patif Vem comigo Vem comigo Cuidado, cuidado, eu vou tacar um carrinho Calma Drone, pronto, brazão Eles não estão marotando, não Que drilha? Eu acho que eles estão... Não, aí não, aí não, aí não Pera aí, Patif Aqui, aqui, no mesmo lugar que estourou aquela hora Tá, ninguém, ninguém Vai aí no... Vai, pode ir Eita, cuzão Caralho, velho Ó, no fax, fica aqui, ó Fica bem aqui, ó Eu vou estourar Ah, eu vi o pezinho dele, tem um ali, ó Pera aí, segura, segura Deixa eu jogar o carrinho Ai, que que foi isso? C4, C4 Deliz, tem um cara em cima do balcão ali, ó Vou marcar, marquei E tem outro do outro lado Não dá pra descer, não Tem um bem aqui, ó Tem um bem aqui, ó Onde eu marquei Caralho, eu tomei dando, não é problema que nada Não dá pra tomar no cu, velho É pulse, velho Você deve recuperar o desativador Tem um bem aqui, ó Tentou certinho, cara Mas eu matei ele Estade, Estade Tenta salvar o fax 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 Mano, eu tô escutando pasto de alguém, velho Ai, caralho Eu achei que tinha só dois caras, mano Banta aí e volta Banta e volta Ah, na direita Tem, tem na direita e tem um lá na esquerda também, lá no final Ai, ai Ah, não deu Mirei na perna, velho Eles vão te fechar, vão fechar o patife Patife, tem esse na direita Um na esquerda lá no final E tem um na outra bomba Se você varar aquela porta ali Não vai não? O cara não tá aí Então ele tá, ele precisa aparecer, eles tão segurando, eles vão esperar eu entrar Não tem nem granada nessa porra Faz assim, quebra a porta de madeira e volta Eu queria esperar ele ruxar Mas vamos aí Ele vai ver teu pé, ele vai ver teu pé Ih, um saiu lá, boa Nossa, terceira vez, joga O outro vai aparecer na esquerda lá no final É, acho que o outro vai aparecer na esquerda lá no final É o Capkin Acho que agora dá pra queimar ele Eita, vou acertar Vai pra esquerda, vai pra esquerda No corredor também, velho Ai Aliado neutralizado Foi bom Foi bom Tinha esse aí também Vamos pegar ali também, velho Ali vale a pena pegar o Kesto? Eu prefiro ir em cima É, eu também prefiro ir em cima Vamos em cima, a gente consegue marotar os caras É que ali não tem janela, não tem nada pra entrar, mano É só as duas portas mesmo É porque lá em cima também é bom Porque a gente tem visão, né? Lá embaixo não tem câmera nenhuma, velho Dá pra ver isso Eu tenho uma C4, velho, no Kesto Eu ia pegar pelo menos prata, velho Eu sei que eu levei um ataque surpresa ali Só porque é uma parede da... Dudu, você vai destruir a pôrra da parede de novo Ninguém perde a parede, ninguém perde a parede Tá na janela, se eu morrer eu fico a sua Colete no meio, pega a gente Explode aí, a C4 Pode fugir, colete Sai de perto, sai de perto Sai o colete, amigo Ó, faltou um reinforce aqui, ó FBA preparado e apostos Restam 10 segundos Reinforce ainda, Patif? Eu tenho dois aqui Acho que eu tenho mais dois Faltou dois, faltou dois sem force aqui, ó E um no banheiro Aonde, Tris? Faltou dois aqui e um aqui, ó Atrás Não, aí, não, aí, não, não, Patif Não, ali sim, ali sim, mano Ali sim? Eu tenho dois Não, ele tem dois, dá pra pôr nos dois Tá, vamo... Vamo ver, né, o que vai dar Deixa eu olhar as câmeras aqui Quebraram o... Tá aqui, ó, um tá correndo aqui É, tem dois ali, onde eu marquei Dois Vamo fechar Fecha essa porta aqui ou não, Driz? Não, né? Pode fechar, pode fechar A gente entra, a gente usa lá por dentro Você não tem mais cast ou não? Não, cast eu fechei janelas Eu tenho Eu acho que eles não tem tetjar, hein Onde você quer o cast? Não, cast ou não, você tem reforço Ô, ô, ô estéreo, ô estéreo Pega um dos mute que você colocou na escada aqui Põe no final do corredor na direita Pra não estourarem aquele thermite ali O cara tancou a minha marotada Nossa, devia ter feito fechar ali em cima, hein, mano Aqui na minha direita, no final do corredor É embaixo? Não, ali em cima, ali em cima mesmo É aqui, aqui, ó Bota no meio aqui, porque aí pega nas duas Bota no meio Bota no meio O meu jovem vai esferir É carai, eu vi em cima aqui Em cima, em cima É em cima? É, os caras ficam em cima ali Tomei um tirão e ainda derrubei um cara Tô vendo um, mas ele não acabou Vai ficar aqui no exterior, então Carimpe, destruíram as baterias Matei um Fiquei quase de vida Matei o cara que tava em cima ali Batei o cara que tava em cima ali O cara burrão Fiquei quase de cima Tava colocando o bagulho Derrubei ele Quebraram alguma madeira Fui eu Recarregando munição Se pular eu mato Ó, ele jogou um carrinho Ah, caí Tô de onde? Aqui atrás de mim Onde eu tava marotando aqui Onde tá ele? Lá de cima? Aí em cima Eles vão ter uma... Tem uma idade aqui na... Nossa esquerda aqui não, Fax Não, Fax, não dá cara não Tá todo miado, mano Fica só num lugar esperando os caras entrar Você vai ser mais útil Esperando os caras entrar de costas, né? É Tô aqui em cima da gente Tô aqui em cima da gente Olha a câmera lá do lado de fora, o Dresden A gente vai pegar alguém lá Eu vejo, eu vejo Ó, eu vi a sombra do cara Tá lá em cima Tá Tá lá em cima Eu marquei Ó, quebrou aqui na esquerda, falei? Vai pra dentro do banheiro Eles vão pular lá no... lá no buraco Eu tô olhando, eu tô olhando, eu tô olhando Se eles forem entrar, avisa que eu maroto aqui Eles vão entrar aqui na minha sarinha Caralho estou nessa mira Aí é horroroso Matei mais um Vai pra... vai pra B Vai pra B Ô, pra Party Tá um carrinho ali, ó Tá um carrinho, tá um carrinho Tá em cima, em cima, em cima, a Drezen, você viu? Eu vi, eu vi Cuidado com as costas, Chino Que carregador Entendi O cara, ele entrou aqui dentro, velho Com medo do Dresden, olha lá Ele ficou com medo disso, né? É, não, ele ficou me procurando porque eu vi ele lá em cima, acho que ele não viu que estava estourado ali, mano. Que burro. Que isso. Que burro. Caralho. Que idiota, mano. Pera aí, cara, ele ficou cagado de medo ali, velho. O cara tá com tanto medo que ele entrou de costas, no meio da base da inimiga, foda-se. Quase tô atirado nele, pensando que ele tava ajudando, né? É. Eu que virei o inimigo, né? É, hackeada, amigo. Hackeada é a mesma. Hackeada é engraçado, caralho. Vamos encontrar a bola. Mais que isso, tá todo mundo mó sério, né? Eu vou lá no puteiro, ó. Eita, no... Embaixo, embaixo. Eu acho que no puteiro não tem bomba não, mano. O drone localizou uma bomba. Acho que não é só hostage e biohazard. Ah, os caras colocaram no mesmo que eles ganharam, né? Faz sentido. Uhum. Alguém foi de Thermite? Eu fui. Mano, Thermite, muito cuidado, agora não morre sem explodir duas paredes. Uma bomba. É porque aconteceu da... Tinha uma parede que não tinha nada, eu fui, né? Ingenio que eu sou. Eu fui tentar estourar com o bridge. Tomei no cu. Caralho. Caralho, mano. Cuidado, foda. Cuidado com marotada. Eu não vi nenhum cara, né? Não é possível que eles estão todos lá dentro. Vou mandar outro carrinho lá. Pera aí. Vou mandar outro carrinho lá. Ó, eu tô com o carrinho em cima da coisa aqui. Quebrei as duas paredes. Ó, o carrinho tá em cima da coisa, mano. Se fizeram ele ter visão de dentro, tá em cima de uma das bombas. Ó, a câmera do bar tá ligada. Tem alguém na câmera do bar. Vou entrar. Fui. Tô ouvindo o passo aqui dentro, né? Vai dar estéreo. É eu. Vou passar agora. Vou fazer um barulho. É com vocês, Tony. Pera aí que eu vou tacar um carrinho. Agora cuidado com essa parede. Tem um pulso lá. Ai, caralho. Ali, 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 ali. Onde que ele tava? Ele saiu de trás do baguinho, velho. Marotada. Nossa, mano. Parece que eu não esperava. Ele tá atrás da pareidinha do outro lado ali, mano. Puta que pariu, velho. Caralho, me assustei agora. Olha, eu deixei o carrinho lá, mas não marca aquele cara. Onde vocês morreram? Aqui, ó. É, tem um carinha... Tem um carinha na... Tem dois na bomba ali, ó. Três. Mas o cara que tava marotando que matou ele. Vocês mataram? Não. Não, não. Ó. É, tem um cara atirando em vocês. Tem um cara deitado na A e um cara no corredor. Dá pra ver. Tem um cara, ó. Posso marcar os dois? Não, não marca, não marca. Não marca, não marca. Não marca não, não marca não. Não marca. E caiu. Tá tudo bem, tadinho. Um tá atrás da... Puta, sério, Patif? Sério. Fica num canto, fica num canto. Não atira, não faz nada. Ah, mas aí é sem saída. Tem um cara atrás da mesa. Calma aí, Patif. Eu vou fazer barulho no outro bagulho. Tem um cara atrás da mesa. É atrás da mesa. Já estourou aí, já, estéreo? Você já estourou aí? Já. Mas tem um cara bem aqui, mano. Tem um cara olhando até a porta. Tô vendo dois. Tô vendo o terceiro. Tem outro dando a mesa e indo pro corredor. Olha, ó. Ele tá aí, ó. É daí. Nossa, eu acertei um tiro no peito dele. Tá com metade da vida, mano. Não aparece, não aparece. Ele tá mirado, sério. Corredor, corredor. Não é que o da direita vai roxar, Patif. Tem um da direita aí. Ah. Oh. Oh. É esse mesmo, estéreo. Morreu. Patif, o outro aí dentro que tava aí dentro era Bandit. Na tua direita era Bandit. É. Ele tá dentro da sala. Acho que atrás do barzinho. Oh. Tá na porta, tá na porta. Bem na esquerda da porta, Patif. Bem na esquerda da porta. Aí, olha lá. Pra ver o joelho dele, ó. Oh, Patif. Tem mais um da nossa sala, cara. É, o Bandit tá ali. Ele tá dentro das portas. Ó, vou marcar ele, Patif. Ó, vou marcar ele. Marquei ele. Marquei ele, Patif. Fiquei olhando pra marcação. Ô, estéreo. Tô marcando o cara. Tô marcando o cara, estéreo. Boa, moleque. Boa, estéreo. Mas falta uma ainda. Falta uma, faltou. Pô, os drones estão muito bem posicionados, véi. Mandou muito os drones agora. Os drones estão muito bem posicionados, véi. Isso ajudou pra caralho. É que vocês marcaram, eu fiquei olhando pra marcação. Fui burrão. Devia ter voltado e esperado ele vir, véi. Mano, a parada é essa, véi. Metei drone em cima das bombas, mano. É, metei drone lá dentro. Não dá pra ver. Vai pra manhar agora, véi. Chega. Onde? Guarda de novo? É, agora eu não vou poder mais marutar nas costas do cara, mano. Porque agora os caras estão imaginando que eu tô lá. Então, vocês querem mudar? Não, louco. Só porque o cara saiu correndo de costas pra dentro da base nossa, véi. Você tá achando isso? Bora, bora. Não, não. Vai aqui mesmo, vai aqui mesmo. É, você tá ganhando. Mano, eu marotei duas vezes no mesmo lugar e os caras caíram. Eu não confio no potencial deles. Ah, então. Eu também, mano. As duas vezes que eu fiquei com os caras nas costas. Eu peguei geral no mesmo lugar. Eu não quero acreditar que eles vão cair na mesma marotada. Defenda a localização das bombas. Ó, vou estourar a parede no fax. Estouraram a parede no fax. Estourei a parede no fax. Estourei a parede no fax. Eu vi, mano. Gente, pega a folete aqui. Preparando proteção contra balas. Como que eles estouraram aqui naquela hora de estar no Thatcher? Aham. Não foi? Ou Thatcher? Não, não, não. Thatcher. Eles usaram o IMP e quebraram a bateria do Dress e botaram o Thermite. Caguei. Vou repetir a marotagem, mano. Na moral. Não é possível que eu vou pegar os caras na mesa, Marotai. Eu não consigo acreditar nisso. Estou pegando o reforço do banheiro, mano. No mesmo lugar, né? Uhum. Estou marcando. Não consegui marcar mais. Destruir. Recarregando munição. Honestamente, eu não acredito que eu vou pegar os caras no mesmo lugar. Eu estou torcendo para morrer. Uhum. Ativando, Gemma. Tô marcando. Dois coletes aqui, mano. Estou até ouvindo um Drake aqui, mano. Destruiu o Thermite. Sobe aí, garoto. Aí, mano. Agora é só ficar todo mundo aqui, velho. Com o Thermite eles não entram. Mas aqui está aberto, ó. Aqui está aberto. Matei o Thermite. Ninguém tem Reinforce, mano? Ninguém tem Reinforce? Não. Eu já fui. Eu tenho, eu tenho. Onde bota? Estou ali, estou ali. Vem cá. Fecha aqui na frente do Patife. Não, mas aqui eles vão atirar. Eles estão atirando aqui, velho. Não estão, não. Vai, vai, vai. Só dá cover para ele que eu tenho que colocar aqui. Vai, vai, vai. Sobe, foi. Coloca na outra, né? Estou atirando... Vai, 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 vai. Foi, foi. Estou ali, colocou a rota. É, mano. Agora se eu posso entrar pela janela aqui por baixo. Estou olhando embaixo. É... São três janelas, eu vou olhar ali. É, tem a S na janela, né, mano? É, mas eles podem quebrar o quadrado aqui em cima. Relaxa. É, eu estou olhando o quadrado. Eu que quebrei. Opa, eu que quebrei. Mano, se estourar a janela, não dá cara para a janela. É só sair de perto, velho. Espera entrar. Uhum. Deixa eu ver se tem alguma câmera lá fora. Deixa eu ver se tem alguma câmera lá fora. Ó, tem telhado, hein. Tem telhado. Eles vão quebrar aqui, ó. Pulou para onde o Patife olhava. Tá lá naquele corredorzinho do telhado lá. Estou olhando na câmera, Patife? Eu estou. Tem telhado. Queria conseguir marcar o cara do telhado, mas tudo bem. Foda-se. Não faço. Tem um escudo atrás de você aí, tá? Ih, é aqui, ó. É aqui. O Thatcher levou choque no meu lugar. Relaxa. É, não tem termite. Ele pode quebrar o choque. Não vai jantar em nada. Foda-se. Foda-se. Só pode entrar para ali e para ali. Parei, parei. Quebrei. Quando der um minuto, quando der um minuto eu vou lá tentar fazer a marotagem de novo. Mas não vê se os caras vão cair. Fora comigo, Patife. Fora comigo, Patife. Fora comigo, Patife. Vem comigo, Patife. Vem comigo, Patife. Tem um. Tem um. Não, não é possível. Esse é um inimigo. Vai, Driss. Vai, Driss. Por favor, pega esse cara. Por favor, pega esse cara. Peguei outro. Ah, eu ia pegar. Eu ia pegar. Nossa, levou mais um milésimo. Eu ia pegar, mano. Porra, Stolen. Andei bem, né? Mas o rank ficou justo. Eu acho que esse rank é justo, hein, Sterling? O que você acha? Eu concordo, eu concordo. Classificou a habilidade de cada um aí. Colocou cada um no seu lugar. Eu acho. Ficou certinho, ficou certinho. Caralho, é o Stereo aí, ó. Olha o Stereo. Olha o rank do Stereo. Ó, agora forçou o Silver 1, garoto. Ah, tô bronze 4 aí. É só ver. Eu tenho que ganhar. Eu acho que tenho que ganhar duas ou três pra subir um rank. Vem ouro. ăn schedule. Leve, cv. Porra. En.